Hoje vai ter baile e nóis vai lucrar As partes vai sentar, suave, pode pá Hoje vai ter baile e nóis vai lucrar Liga as vagabunda que hoje o bonde vai empurrar E os bico vai brotar e nóis vai trocar Só um aviso, minha mãe não vai chorar E é que eu tô fazendo grana, vivendo a vida boa Vou comprar um castelo pra lançar pra minha coroa E aí, mano, é a terceira batalha aí da décima terceira edição Batalha no Mangueirão, tá ligado? Vira versus Mike, quem começa? Mike começa, tá ligado, mano? Mike, não sei falar, mas é tudo isso, vai Tchau, tchau Tá ligado, meu parceiro, Mike, cheguei a escassar Agora você é que vai evitar falha Tá ligado, meu parceiro é que ele é na batalha Mas Deus vai chegar e explocar esse cara Só que você é Mike, mano, tá ligado? Eu vou fazendo o verso aqui que perde Tá ligado, pude ter sem mais que meu parceiro Só que eu que sou o criador do Facebook Me chamo de Zuckerberg Falou, Zuckerberg, seu verso, você deu falha Tá ligado, meu mano, acortivo Reabro na batalha, eu te pego na batalha E te ganho bem fácil Você é Vira e eu sou no Relâmpago Marquinho Você é o Relâmpago Marquinho, meu parceiro Só que na verdade você palma no abate Se liga, você não é Relâmpago Marquinho, meu parceiro Você tá mais, é para o mate Relâmpago Marquinho, agora eu tô forte Tá ligado, meu parceiro Você não tô de orlope Tá ligado, meu parceiro Aqui você tá falando Agora eu te pego e te mato na batalha É que você tá de orlope Se liga, meu parceiro Lembra até da PUC Só que se for falar da vitória do Vira contra o Mark Mando Você sabe que é a B-Solute Tá ligado, meu parceiro O verso bom, você não trouxe Falou de PUC Você é o Facebook Putt-POC Tá ligado, meu parceiro Agora eu tremei Você é putt-gou Você tem o tamanho da sua cabeça Putt-POC, mano Você sabe o meu passa Agora eu te mato fazendo Não é da PUC Falando pra você É Budi-POC Só que eu sou as antigas Você tá ligado, mano É só meme do Orkut Acabou Barulho pra rimar do Vira Barulho pra rimar do Mike Vira Mike Mike levou o primeiro round Tá ligado Quem começa o Vira Volta o segundo round Mano, é sangue Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Ah, é que tu é Mark Meu parceiro Tá ligado Bateu de frente com bira Acha até que tu moscou Você fala muita coisa Meu parceiro Só que fala palavra A palavra Não encaixa em cima É desse flow Não Falou de filha Tá ligado Meu parceiro Tu vai acabar com a minha vida Se liga Meu parceiro Que agora eu sigo É te batendo Tá ligado Você fala que é locomotiva Sai do trilho Meu parceiro Agora tu já sai correndo Tá ligado Meu parceiro O Mark Chega extrapaçando Eu posso apanhar Mas se hoje eu caio É patente Tá ligado Meu parceiro Eu faço um verso instantâneo E agora eu te mato Aqui nesse momento O seu verso é instantâneo Mano Agora eu faço o verso Tá ligado Rimando Você me dá nojo Vira te matando Tá ligado O verso é instantâneo Te mato Com uma pontilada Instantâneo E tá miojo Minha rima É que tá nojo Meu parceiro Eu te punho nesse verso Jesus não agradou todos Mas ele dominou o universo Tá ligado Nesse verso Você não se mete Falou de universo Eu represento o universo 7 Você representa o universo 7 Se liga Meu parceiro Para Então não resiste Você representa o universo Que é 7 Meu parceiro Só que eu te conto a verdade Não existe É o universo 7 Meu parceiro E você tá de caô Hoje se esse O teu marquiático O instinto superior Tá ligado Meu parceiro Agora eu te mato Hoje o cacaroto Que estraçalhou Esse rapaz Ô barulho pra batalha Mano Muito barulho Mano Quem acha que o Bira Levou Mano Ô Mike Ô Vira Ô Mike Ô Mike mano Campeão da terceira batalha Da décima Terceira edição Batalha do Mangueirão Agora ele é Mike Com Ô Ô Ô Ô